Fala tropinha, primeiramente eu quero pedir desculpas pelos tempos que eu fiquei sem postar vídeo, que no caso foram dois dias Bom, mas voltando aqui, hoje no vídeo nós iremos falar sobre os meus medos Que é uma coisa bem comum, é os meus medos de quando eu era criança, então bora pro vídeo Bom, o meu primeiro medo de quando eu era criança, né, que eu acho que todas as crianças já tiveram ou alguns ainda tem Se você é criança e tá me assistindo, talvez você tenha também, não sei Bom, mas o primeiro é dormir sem cobertor, mas por que dormir sem cobertor? Aí eu te respondo, bom, o meu motivo era porque eu tinha medo de alguma coisa me atacar Por exemplo, um monstro ou alguma coisa do tipo Eu não sei o de vocês, mas o meu motivo pelo menos era esse Bom, vamos agora para o segundo medo Bom, nesse segundo medo, vocês podem rir de mim, tá? Mas eu tenho medo do Michael Jackson Bom, eu tenho medo dele porque ele é estranho É, ele é estranho mano, não tem outra coisa Bora pro próximo Bom, e o meu terceiro medo É de um dia acordar do lado da sua mãe Obviamente Mentira galerinha, tô zoando, tá? O meu terceiro medo é de perder as pessoas que eu amo E que eu gosto muito Que são os... Minha família Bom, pai, mãe, namorada, irmão Alguns amigos que me restaram Não são muitos, mas... Não são muitos, mas... Bom, é isso Me incentivam a postar mais vídeos diariamente E o meu... O meu pedido de desculpas novamente Pelos dois dias que eu tinha ficado sem Bom, mas é isso É isso